O que tem no que não faz, toma de BBB, quem ganha? Família Lima, Gleice ou Caisar? A Arábia Saudita vai inaugurar o primeiro cinema em trinta e cinco anos após reino ultraconservador. Saiba o que o Tatola achou do último episódio dessa temporada de Tá No Ar do Adnet. Cocô de meio quilo quase tira o lutador durinho do UFC. Nosso convidado é o professor Mário Sérgio Cortella. Quem não faz? Toma. Eu quero saber do hambúrguer, Denis Mota, do hambúrguer. Cadê o hambúrguer, filha da mãe? Você quer um hambúrguer gostoso pra apreciar? É, vai ter. Então me conta, o que vai ter? Vai ter Burger League, sabia que vai ter a Burger League? Sabe o que que é isso aí? E como é que funciona? É um festival com as melhores hamburguerias de São Paulo, vai ter o dia vinte e nove de abril, olha que vai mesmo. Isso muito me interessa. Você gosta. A Bonduelle vai estar presente também, sabe como? Como? Com hambúrguer de grão de bico, cada casa vai ter o seu com a sua receita. Exatamente. E o Merenda tem o dele, hein? O Merenda tem, se você for no Merenda tem uma receita exclusiva lá de grão de bico e as outras casas tem o seu. É isso aí, meu. Já estou com água na boca pra participar desse Burger League. Como é que é? Onde é que eu descubro as coisas? Ó, presta atenção na palavra que é difícil. Negão, olha pra mim. Olho no olho, bem no olho, bem no olho. Cuponeria. Cuponeria. É um lugar que tem cupom. Ah. Cuponeria.com.br Você escolhe qual hambúrgueria você quer visitar, seleciona o seu combo. Não vai perder até dia vinte e nove de abril. Bom duelo, combine e pronto, negão. Boa, prêmios, ó. Tá valendo no nosso Facebook. Um par de ingressos pro jogo. São Paulo e Atlético Paranaense amanhã às dezenove e quinze. Isso é prêmio? Lógico que é prêmio. Isso é um baita prêmio. É prêmio pro atleticano, né? Ó, o jogo eu não sei se vai ser bom, mas vai ser no Camarote Stadium. Ah, isso aí. Ah, então vai ser. Isso é prêmio. Aí o cara vai comer, vai beber, vai tá tudo de bom lá. Vai comer. Isso no nosso Facebook, resultado hoje no final do programa. É. E tem também no Instagram, um par de ingressos pro show do Radiohead, domingo lá no Allianz Parque. Fechado. Sai hoje o resultado. Sai hoje e quem ganhar também. Vai ganhar em quê? Vai comer. É. É. É o nosso mexicano cretinho. Nosso mexicano. Nosso mexicano que não fosse que o progulho. É. Brincadeira. Então é o seguinte, o cara que vai no Radiohead, que o show é no Allianz Parque, do lado tem o Burble, que é o shopping. É. E tem Taco Bell lá, tá certo? Já passa. E ó, e tem um combo que a gente tá dando, que é maravilhoso o combo, cara. Tá certo? E uma das promoções que tá rolando lá é o Crunch Taco Beef, aquela que é a opção leve e saborosa que combina a tortilha crocante e o milho com o recheio de carne muito. Quatro e noventa e nove, deles monta. Quatro e noventa e nove, o de frango, cinco e noventa e nove, aquele steak que são tiras de carne. Certo. Seis e noventa e nove, vinte lojas espalhadas nos melhores shoppings de São Paulo, faz o seu pedido, vai pro Taco Bell, se ó, Taco Bell, se você não experimentar, como é que você vai saber? Você nunca vai saber? Nunca vai saber, rapaz. É boa demais, fala Ricardinho. Eu queria o número do Zap pras pessoas mandarem mensagem. Vamos lá. Vamos lá, é nove, oito, três, 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 oitenta e nove, oitenta e nove. Já tem mensagem. Qual é? Da Marcele. Ah. Boa noite, que sensacional o convidado de vocês hoje. Cara. Sou muito fã do professor Cortella, minhas irmãs até me chamam de Cortellinho. Ah, aí tá. Eu adoro o que ele faz. Não fala. Espero que seja, espero que seja. Não fala, Cortella, não fala, porque eu tenho uma pergunta pra te fazer. Mas nem apresentou. Eu quero, todo mundo já sabe que ele tá aqui, o que você vê as mulheres, o cara parece artista, velho. Ele vem aqui, ele vem tudo atrás. Posso falar? Ele, ele, ele é melhor que o Fábio Júnior, que eu nunca recebi tanta mensagem de mulher falando, nossa, eu sou eu queria, eu queria tá aí no estúdio, agora que você avisa. Agora que você avisa. Eu posso te falar, eu queria fazer uma pergunta séria mesmo, porque a gente já ouve a palavra filósofo, é, e você fala, pô, o cara é filósofo, velho, o cara nasce filósofo, o cara, ele descobre que ele vai virar filósofo, ele estuda pra ser filósofo, como é que o cara vira filósofo? É, eu faço isso. Uma coisa gostosa, você imaginar, há um grande professor da USP que já faleceu, chamado Luiz Roberto Salinas Fortes, que ele dizia que a gente não deve confundir filosofia com delírio. Não basta você começar a delirar, aí você vira filósofo. Ah, então é isso que eu faço. Eu já entendi o que acontece comigo, já, agora, já que só tá gabugeta, fica assim. Você se torna, você se torna alguém que é da área de filosofia quando você se dedica a um pensamento que é metódico, que é sistemático, sobre grandes questões, sobre o porquê e não sobre os comos. Por exemplo, quando alguém morre, um médico constata como ele morreu. Parou o coração, fibrilou o músculo cardíaco, isso é como? A minha pergunta é por quê? Eu sei não, mas sabe o que que é? O coração é um músculo, ele pode fibrilar e parar. Então, mas você tá me respondendo como? Eu não quero saber, eu quero saber por que se morre e não como. Essa reflexão, ela não nasce pronta, mas uma criança, ela é capaz de fazer. Quando o Renato Russo fez lá Pais e Filhos, ele brinca. É. Quando a criança fala, por que que o céu é azul? É verdade. É verdade. Essa ideia da indagação, ela é uma coisa especial, portanto, a filosofia, o nome muito pesado, mas ele foi criado, esse nome, por alguém que vocês estudaram um dia e quem nos ouve também, no curso de matemática, na escola, porque a palavra filosofia foi criada por Pitágoras. A primeira vez que alguém usou a palavra filosofia foi Pitágoras no século sexto antes de Cristo, a dois mil e seiscentos anos, é porque ele quis dar um nome pra quem tivesse um afeto pela sabedoria, pra quem tivesse a possibilidade de acima de qualquer coisa, ser capaz de gostar de pensar e por isso ele era o filósofo, porque filósofo em grego é afeto e a ideia de Zofia é sabedoria. Eu vou ficar com você, me pera, pode ficar a semana do seu lado? Você tá com você, me pera, pode ficar a semana do seu lado? Você tá com você, me pera, tem três palavras que ele falou. O deles que tá ao meu lado, pode, tá com você, tá com você. Ó, tá com você, tá com você, tá com você, tá com você. Dá um recado, só queria falar uma coisa. Você que queria estar aqui no estúdio e não está, você pode acompanhar o que tá acontecendo aqui no estúdio pelo Instagram do Cortella, que é Cortella com dois L's oficial. Boa. Daí cê vai poder ver as imagens ao vivo. E esse Instagram, sabe quem gere? Uma empresa de gestão chamada Sofia. Sofia? Exatamente. Sofia, ela tesoura do outro. Que é o Pedro Cortella, que pra minha alegria, além de jornalista, tem uma grande qualidade, é meu filho. Boa. Você falou a palavra que eu quero te fazer uma pergunta, filho. Mas antes eu queria falar que é o seguinte, o meu filho acabou o álbum. Aê, tá vendo? A bebaria. O que que aconteceu ontem à noite? Nossa senhora. Você vai fazer o que? Aconteceu o que? Eu cheguei em casa, aí quando foi, ele tá, ele, a gente, ele tomou uma mordida do cachorro lá, não sei o que, ele tinha que tomar um antibiótico. Meia-noite e quarenta, meia-noite e cinquenta, uma hora tinha que dar um antibiótico pra ele, da manhã. Aí eu fui lá no quarto acordar o Kim. Aí o Kim dormindo, eu fui lá, Kim, acorda, cara, tá na hora de você tomar um antibiótico. Acorda, devagarinho ali, mexendo com ele, pá, o pai, pai, ele olhou pra mim, falei, tá na hora de tomar um antibiótico. Ele falou assim, cê trouxe o escudo da CBS. Qual que é isso? Faltava uma figurinha e o negão trouxe pra mim através do Varro, eu levei pra ele ontem o álbum da Panini, da Copa do Mundo, Cortella, está completo e ele tomou o antibiótico e também ganhou a figurinha. Olha, sabe que eu fui um colecionador, claro que vocês não eram nascidos ainda, mas eu sou de Londrina, no Paraná e quando a Copa de mil novecentos e sessenta e dois nós fomos bicampeões. No Chile. Nós já vencemos, não havia TV na minha cidade e por isso também não havia transmissão, nem pra quem tivesse TV. É verdade. Só pelo rádio. E havia a Copa do Mundo de sessenta e dois com álbum de figurinhas. E eu tinha um, Djalma Santos, Mauro, Bellini, Amarillo, Garrincha, Zagallo, Pelé, Gilmar, e é claro, como eu trouxe pro Santos, metade do álbum era do time do São. Era mesmo. A outra metade era do Botafogo. Era do Botafogo. É isso aí. Você falou, a gente falou de filho, e filho pra gente é sempre uma dúvida, a gente que é pai sempre fica, pô, será que meu pai me educou melhor que eu educo meu filho? Será que eu dou liberdade demais pro meu filho? Será que eu tinha que trazer meu filho mais pra perto de mim e eu tenho que acordar antes do meu filho de levar ele pra escola, do que ele acordar antes de eu levar ele pra... Bom, em resumo, como é que se trata o filho hoje? O que a gente tem feito? Tá mais errado ou tá mais certo do que os nossos pais fizeram? Só um complemento, assim, e o que que é essa coisa da mão hoje, do touchscreen, que é o celular e a coisa tecnológica, influenciando nessa história? Nessa história. Claro. A gente não pode esquecer, eu vivo dizendo essa frase, vou repeti-la aqui, Tatuola, que é uma frase que não tem autor. Às vezes ela aparece no Face como se fosse de minha autoria, e não é. É uma frase que diz que o mundo que nós vamos deixar pros nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar pra esse mundo. Ah, foi eu que escrevi isso aí. Só que não. Tava escrito Denis de derrota. Talvez fosse o cara do século XVIII. Não, não foi ele. Era impossível um Denis com dois Denis e Y. Não, esse Denis era sem o Y, mas Y é uma invenção contemporânea. Mas deixa ele falar, Denis. E é bom demais a gente imaginar que, por exemplo, a educação hoje na família, ela não pode esquecer que a gente tem que continuar mantendo sobre as crianças e jovens uma relação de responsabilidade e de autoridade. Não de autoritarismo. Uma pessoa autoritária é aquela que é brutal, é aquela que é brusca, é aquela que exagera o modo de educação. Uma pessoa que tem autoridade, e eu não esquecer que meus filhos estão sob as minhas ordens, até CN Autônomos, e isso tem um nome, sob as minhas ordens, é subordinado. Está sob a minha ordem, ele é subordinado a mim. Não posso inverter isso. Há pais e mães que dizem eu te amo incondicionalmente. Cuidado. O amor incondicional, ele é sinal de irresponsabilidade. O amor que tudo aceita é um amor leviano. Aliás, a ideia de amor pressupõe, inclusive, a possibilidade de dizer não. Olha que coisa, quando você vira e diz assim, filho, é porque eu te amo que eu não quero que você faça isso. É porque eu te amo, pai, que eu não quero que você beba desse jeito no final de semana. É porque eu te amo, mãe, que eu não quero que você grite desse modo, etc. A ideia de um amor que não tem restrição, que não tem exigência, ele é frágil. Nessa hora eu volto a um pedaço. A ideia, né, Denis, do touchscreen, por exemplo, não é algo que a gente deva descartar. Mas, por outro lado, não pode criar na criança obsessão. Tem gente que diz assim, ah, meu filho passa a noite inteira na internet. Mas virou a babá mais barata do planeta, né? É o cara a boca mais barato do planeta. Porque era sinal de descuido. Que louco isso. Agora, tem um mito. Muita gente acha que no passado os pais ficavam mais tempo com os filhos. Não. Não é verdade? Eles ficavam em momentos mais intensos. Mas, por exemplo, eu saía de casa pra brincar na rua, eu encontrava meu pai, meu pai e minha mãe três vezes no dia. É verdade. Na hora que eu acordava, na hora que a gente almoçava, e na hora que a gente ia jantar. E quando ele te chamava pra você voltar. Claro, é isso aí. Aliás, eu não encontrava, ela só gritava, vem pra casa. É isso, vem pra casa. Portanto, há um mito, é que nós nos encontrávamos na refeição. E a refeição era um tempo em que você aprendia a brincar, a brigar, a não pegar a última batatinha, a não querer comer o hambúrguer sozinho, né? A não fazer todas as coisas. A não medir o quanto o refrigerante tem no copo. Mas quem divide, como é que faz aquela parte? Quem divide não escolhe. Não é verdade? Quem divide não escolhe. Por isso, olha só, o momento de encontro era o momento que juntava. Hoje, nós rarefizemos, isto é, tornamos raros os momentos de encontro. É difícil mais hoje do que foi em outro tempo? Sim, por uma última razão. Porque nós fomos criados, vocês, mais do que eu, que tem mais idade. Vocês foram criados sem que a família vivesse toda no mesmo lugar. Pais, irmãos, tios, sobrinhos, todo mundo. Quando eu tinha 10 anos, eu estava habituado com um primo de 6 anos, 7, que eu tinha que ajudar a cuidar. É verdade. Porque eles vão se matar. Certo? E nessa hora, as meninas, as minhas primas, cuidavam de crianças porque estavam juntos. Você hoje cresce sem ter cuidado nunca de uma criança. De repente, você tem 30 anos, aparece uma que te entrega na maternidade. É verdade. Sem manual, sem nada. Sem manual? Sem manual. E não tem mesmo. Não tem manual. É mais difícil, mas não é impossível. Tá certo. Esse é o Cortella, meu. Papo bom pra gente trocar ideia. Tem coisa melhor do que uma cerveja com os amigos. Colocar o papo em dia. Dá risada. A cerveja burguesa é leve, é saborosa. Cai muito bem no encontro com a galera, tá bom? Sabe onde encontrar a burguesa? Nos bares, por exemplo. Pode ser no supermercado Porto Seguro do Taboão, na Rede Rodrafe, na Rede Paraná, Rede Plus de supermercados. Tá esperando o quê? Pra chamar todo mundo e degustar uma burguesa geladíssima, tá bom? Cerveja burguesa, o sabor de estar junto. É uma delícia, toma gelada! Cerveja burguesa, o sabor de estar junto. Fala, Ricazinho! Eu tenho uma pergunta pro Cortella. Pode fazer. A gente tá vivendo num período aqui no Brasil muito complicado da política, né? Que a gente olha e fala assim, acho que não tem mais jeito. O negócio tá tão ruim que eu queria saber, isso é bom porque você já tá no fundo do poço e a gente da partida aí consegue construir alguma coisa ou não tem jeito e a gente tá lascado mesmo? Olha, infelizmente nós não estamos ainda no fundo do poço. É mesmo? Seria muito bom que eu fosse à medida em que o poço sendo limite a gente poderia. Mas nós podemos chegar até o fundo e poderemos não chegar. A escolha é nossa. Não é alguém que escolhe por nós. Não é alguém que vem de outro país que sai lá da Coreia do Norte e decide o que nós vamos fazer. não é um Kim que não é da tua família. Não é um Kim qualquer que sai, aí vem e faz. Ao contrário. Agora, nós temos que lembrar uma coisa. O país tá turbulento, tá difícil, mas não existe cura sem febre. E nós estamos vivendo um momento febril. A febre perturba, incomoda, chateia, mas ela é necessária pra fazer a purificação daquilo que apodrece. E até há pouco tempo a gente tem dentro disso, Ricardinho, um apodrecimento da nossa atenção. Há uma frase antiga que diz, e ela é verdadeira, os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. E nesse sentido, a ausência em relação àquilo que se faz, ela é perigosa. Agora, por último, um dia, uns 10 anos, eu estava numa reunião exatamente na vida paulista em São Paulo com o ex-reitor da Universidade de Cambridge. Eu e outros professores. Cambridge tem 808 anos. O Brasil vai fazer 518 anos. A Universidade de Cambridge tem 300 anos quase a mais do que o Brasil. E aí estava aquela discussão e uma hora veio esse papo como você está trazendo. E o ex-reitor de Cambridge disse assim, gente, vocês brasileiros são muito ansiosos, vocês têm que ser mais calmos. O mais difícil é nos primeiros 400 anos. Agora eu estou tranquilo. Agora. Ele não estava dizendo para a gente, senta e espera. Ele estava dizendo, tenha serenidade a aprender a conduzir aquilo que é possível de ser feito. Se fomos nós que fizemos, nós, homens e mulheres, adultos, que fizemos a situação como ela está, a gente desfaça. Esse é o bom da democracia. Não tem ninguém fazendo por nós. E claro, nesse sentido, numa democracia dá até para que a pessoa tenha saudade da ditadura. Numa ditadura não dá para ter saudade da democracia, senão eles prendem. Por isso eu prefiro a democracia. É um recado, viu pessoal? Não é, porque tem muita gente que não viveu isso, não sabe o que é uma ditadura. Não tem a noção dessa história. E quem viveu isso vai viver muito menos do que a gente vai viver aqui, né? É. E quem viveu isso foi os antigos, os mais velhos. É verdade. Eles vão durar menos do que a gente. Cortella, você acha que a gente corre um risco de virar uma ditadura? Acho muito difícil. Acho que você tem hoje o amadurecimento das instituições que é complexo, é doloroso, mas muito difícil. Mas é amadurecido. Você pode não gostar do Gilmar Mendes, nem do Lewandowski, nem do Barroso, mas alguma coisa... Claro, isso permite que o judiciário tenha um lugar, que o legislativo hoje esteja sob revisão, mas não acho que haja a possibilidade da gente ter um golpe, por exemplo. Entendi. hoje as Forças Armadas, especialmente a parte mais presente, que é o Exército, tem uma cautela em relação a medidas que sejam autoritárias no Brasil, no Brasil, porque isso marca demais uma responsabilidade que depois eles não podem levar adiante. Entendi. Hoje a gente já tem formações, inclusive no campo dessa atividade, que é muito melhor. Por isso, não tenho isso no horizonte. E se nós tivermos isso no horizonte, também a gente precisa cuidado para não repetir. Mas olha que legal, a gente está num país livre, numa rádio livre, numa estado livre, Gilmar Mendes, eu não gosto de você. É. Barroso, eu tenho respeito por você, posso até, mas eu tenho respeito. Lewandowski, eu não gosto da sua atitude, eu sou um cara que eu estou falando aquilo que eu penso. Mas não vai sair daqui preso. Não vou sair daqui preso. Mas tem hora que na prática eles abusam da caneta deles e aí jogam um processo em cima de você. Você sabe que outro dia me perguntaram numa entrevista se eu votaria num determinado candidato que está aí no circuito e eu disse não e nem ele em mim. Não sei se eu fosse candidato, ele também não votaria em mim. Então não é feio. Eu não queria votar nele porque ele também não votaria em mim. Mas nós não pensamos do mesmo modo, é só por isso. Fiat, Thiago, o carro eleito a melhor compra na categoria até 50 mil reais pela revista Quatro Rodas, agora com versões 1.3 pelo preço de 1.0. Descubra todas as sensações de andar no hatch mais moderno do país com central multimídia, 7 polegadas, flutuante, direção elétrica, a eficiência do motor Firefly Flex de 3 cilindros, você vai a uma concessionária, você vai fazer um test drive, vai pegar o Fiat Argo, você não dirige, você sente no trânsito, a vida vem primeiro, tá bom? Vai comprar um carro zero, compre um Fiat e a hatch, a hatch, a hatch em tag, negão. Tá, tá, teve filosofia antes da Chacra Chacra? Na Lua de Mel. Será que teve filosofia na Lua de Mel? Eu só ia falar um negócio que o Cotella tava falando da liberdade e tudo, saiu uma notícia hoje que parece que é um absurdo, mas não é. Vai ser inaugurado agora em maio, o primeiro cinema na Arábia Saudita após 35 anos de um reinado ultraconservador. Que louco. Os caras proibiram e o filme de estreia vai ser o Pantera Negra, que é um sucesso no planeta inteiro, por ser um super-herói negro, que é uma coisa que quebrou o paradigma, mas você vê como é que é o negócio da liberdade. Há 35 anos não tem, então existe uma geração que nunca foi ao cinema lá. É verdade, uma geração. Deixa eu ver como é que é o mito, como é que é, Denis. Muita gente imagina que parte do mundo árabe, ele é, por exemplo, chiíta, a parceria da Arábia Saudita é até de alguém que é fundamentalista. Mas a Arábia Saudita é sunita. Isto é, não tem nada a ver. Quem é chiíta é o Irã. É o Irã. Onde você tem uma linha da religiosidade islâmica que é chiíta. A família Saúde, que é a família, a família é tão poderosa que o país chama Arábia Saudita. Porque é S-A-U-D, que é a família que reina ali há tanto tempo. Ela é sunita e, portanto, é alguém que, em princípio, você teria uma posição dentro do mundo islâmico menos fechada, menos vedada. E ainda assim, lá vem um cinema pela primeira vez. Pela primeira vez, imagina, você vai conhecer cinema. Você dá aula, você é professor. Há 44 anos. Há 44 anos. Há 44 dando aula. Os seus alunos param e prestam atenção ou você chama muita atenção deles ainda? Olha, eu tenho hoje uma facilidade maior porque o fato de eu ter me tornado alguém que está também no mundo da mídia, das coisas, levam a que a gente tenha uma coisa curiosa. Vira palestra. Hoje, alguns se tornaram celebridade. Pessoas da filosofia, como Clóvis Barros Filho, Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé, a Viviane Mosé, virou um pouco de celebridade. E aí, as pessoas, elas vão até, inclusive, a aula ou curso ou a palestra com a intenção de ouvir. Ela, inclusive, deseja estar ali porque a gente está no dia a dia, no rádio, na TV, nas atividades. Agora, em relação ao que era com mais de 40 anos, eu tenho menos dificuldade hoje que já tinha, não porque o jovem mudou, mudei eu como professor. Aí, eu fui melhorando um pouco o meu modo de comunicação. Se eu tinha que há 40 anos dizer, por favor, fiquem quietos. Aliás, eu usava uma outra expressão, que era um pouco mais erudita, que era, calem-se. Ah, que susto. Eu pensei que vai carar. Não, isso não. Não faz parte da minha área. O palavrão, ele tem uma precisão de uso e eu não necessariamente usaria agora, mas usem em algumas situações. Quando você vê o Santos, joga o seu histórico. Aquele gol que o Santos... Não, ao contrário. Eu apenas tenho pena de todos aqueles que continuam, às vezes, imaginando que sabem jogar futebol. Ele nunca pega a avenida. Ele sempre pega a paralela. Ele vai ali no cantinho, ele passa ali. E aí, olha só, sem imaginar, hoje o aluno é mais complexo. Não, a gente tem que ser diferente. Eu não posso. Eu posso dar uma hora expositiva, eu posso usar redes sociais, mas ele se interessa se eu conseguir capturá-lo. Por exemplo, não adianta eu entrar numa discussão sobre o filósofo Pitágoras sem que eu antissitue a situação. Quem é? Eu não posso, por exemplo, falar sobre o Heráclito, que é um pensador também de 2.600 anos, sem provocar o aluno para que ele tenha gosto naquilo. Eu posso dizer, ele pode... Tem um cara lá na Grécia, 2.600 anos, que disse uma frase maravilhosa. Nenhum homem toma banho duas vezes no mesmo rio. Porque quando você volta, nem você é o mesmo, e nem o rio é o mesmo. A pessoa fica meditando, foi esse cara que chamava Heráclito. É louco essa frase. Esse cara dizia, esse Heráclito, e eu tô dizendo pro aluno, esse cara dizia que a única coisa permanente é a mudança. É. Ele disse isso há 2.600 anos. Atrás, cara. A única que você dá aula, me dá o endereço. Tem que fazer o endereço. Primeiro que você precisa acabar o ginásio. Não faça isso. Eu já fui numa festa boa, mas essa do Atacadão, hein, deles monta. Rapaz, essa do Atacadão é o maior aniversário do Brasil, tá, Pau? É verdade. São milhares de ofertas, todos os dias tem mais de 3 milhões em prêmios. É verdade, são 56 carros, 56 motos, mais meio milhão em vale-compras. Exatamente, a cada 200 reais em compra, você participa e toda semana tem mais chance de ganhar. É verdade, tem o cartão Atacadão, você ainda tem crédito e prazo pra pagar. Atacadão é um lugar de comprar barato, tem uma promoção autorizada pela Caixa. Cartão Atacadão, crédito sujeito, análise e aprovação. Aniversário do Atacadão, Ricardinho. Ó, mensagem da Dani Azevedo de Itaquera. Ah. Liguei o rádio agora e fiquei tentando sintonizar o oitenta e nove, achei que eu tava ficando doida. Era CBN na oitenta e nove. Daí ela descobriu que era o Cortella. Qual que é o seu horário, Cortella, na CBN? Cê sabe que, por absurdo que pareça, eu tenho três horários na CBN. Três horários? Eu entro às seis e vinte e oito. Seis da manhã? Claro, amanhã. Ao vivo? Ao vivo? Às vezes. Às vezes meio vivo. De novo, às dezessete e cinquenta, pra minha sorte, porque eu não entro no mesmo horário que vocês. É verdade. E entro às terças e quintas, às dez e quinze da manhã. Às dez e quinze da manhã. Às dez e quinze da manhã. E você fala sobre tudo, Cortella? Lá de manhã, eu falo sobre filosofia, educação, convivência. Na hora das dez e quinze, às três e quintas, eu falo, chama-se Escola da Vida, sobre o que tá acontecendo à nossa volta, mas ajuda. O casamento tem futuro ou o casamento vai acabar? Você sabe que depende. Alguns já acabou, né? De algumas pessoas, já acabou faz tempo. Acaba, mas acabou. Vai, volta, vai, volta. Inclusive de pessoas que moram juntas. Como instituição, essa forma... Não, de maneira alguma. É a ideia de você ter uma parceria, de formar um par, seja um homem ou uma mulher, dois homens, duas mulheres, ela é uma coisa que tem presença na história e ela continua como um ninho afetivo. Por exemplo, todos os meus filhos são casados. Quanto filhos você tem? Três. Três. Todos são casados, todos querem continuar casados. E todos estão casados há bastante tempo. Exceto o Pedro, que é mais novo, que tá casado só há alguns anos, os outros são casados há dez anos, há quinze anos. Nesse sentido, é a ideia de uma proteção a algo que não é instituição casamento formalmente, mas a ideia de uma vida afetiva que possa ser partilhada. Eu tenho uma amiga que diz algo que eu gosto demais, queria lembrar, e eu acho que o Ângelo gosta quando a gente pensa nessa ideia como forma de relacionamento. Ela dizia, um casamento são duas pessoas na chuva com guarda-chuva só. Você só tem um guarda-chuva, só tem um jeito de não se molhar muito. Tem que entrar em sintonia nos passos, se não vai pra um lado ou vai pro outro. E de vez em quando, um dos dois tem que achar que é melhor não molhar tanto o outro e sair meio de lado pra ele tomar chuva. Nossa, eu vou falar de uma minha mulher hoje que hoje eu vou arrebentar hoje. Não, não, amor. Nossa, a nossa vida é uma chuva com guarda-chuva. Dênis, fala isso amanhã. Ai, Jesus! Hoje é quarta-feira, amanhã. Ele só vai de quinta-feira. Só? De quinta-feira. E depois do Big Brother. Não, eu tô lascado porque amanhã acaba o Big Brother. Não sei o que eu vou fazer. É mais brother ou mais big? Big, big, big. É o little big, né? Eu tenho uma lista aqui de pessoas que foi feita esse ano de pessoas, as pessoas mais admiradas no mundo e eu queria que o Cortella entrasse na conversa aqui porque assim, no mundo, você tira no Brasil, é Angelina Jolie, o Bill Gates e o casal Michelle e Barack Obama. São as pessoas mais admiradas foi feita uma pesquisa Angelina Jolie, Bill Gates e o casal Obama lá. Ah. O Barack e a Michelle. No Brasil, as pessoas mais admiradas esse ano, assim, no último ano, foi o Moro, Silvio Santos e Fernanda Montenegro. Isso foi feito uma pesquisa grande com várias pessoas. Então assim, de acordo com a situação que tá vivendo, a pessoa passa a admirar mais ou menos. Olha que coisa bonita. É. Você tem que imaginar, a Fernanda Montenegro, espetáculo. Nossa, estupenda. Eles falam com ela. Ela é uma pessoa que já fez valas, falas em relação a algumas objeções que tem ao juiz Sérgio Moura. É isso aí. É verdade. O Sérgio Moura tem uma posição dentro da sua atividade que avessa a parte da ideologia que é manifestada pela Fernanda Montenegro. É. Silvio Santos é alguém que faz parte da nossa trajetória. Total. E tá conosco desde a nossa infância. Impressionante isso. O que eu acho gostoso é, Denis, que a gente tenha, de um lado, Fernanda Montenegro e de outro Sérgio Moura não como opostos e recusáveis, mas como pessoas que são admiradas. É um bom sinal para o país. É verdade. Se você olha os três no mundo, claro, quem não admira Bill Gates? Um homem que doa 90% da fortuna dele, um dos três homens mais ricos do mundo, que doa para instituições de saúde, de pesquisa. O cara fala, mas ele doa porque ele tem dinheiro. Mas ele doa. Ele doa. E tem gente que tendo, leva mais ainda e leva só para ele. É verdade. Outro que você olha, claro que a Ginela Jolie, a admiração não é só para uma matriz, mas porque ela adota crianças. E o casal Obama por conta de uma coisa magnífica. O guarda-chuva. São, o guarda-chuva junto, ela é uma mulher que tem uma postura firme e ele também e foi um governo com pudor. Porque o atual governo norte-americano é despudorado. Despudorado. Não tem pudor. E Barack Obama é uma pessoa elegante, firme e portanto tem com ele uma mulher que não é a mulher do Obama. Ela é a Michelle Obama. Ela é a Michelle Obama. Ela tem nome sobre nós. É melhor ser gentil do que ter razão? Olha, a ideia de ter razão sempre, ela impediria a nossa convivência. Um dos segredos da vida é a gente ser capaz de ser sincero sem ser franco. Certo? Sinceridade é diferente de franqueza. Uma pessoa sincera é tudo que você disser tem que ser verdade. O que você não precisa dizer toda ela. Boa. A diplomacia é a convivência entre povos a diplomacia o corpo diplomático os embaixadores são pessoas que são sinceros sem ser franco. Você imagine se o Putin pudesse dizer ao Trump o que ele pensa. Nossa senhora. Imagine se nós pudéssemos dizer o que nós pensamos e algumas pessoas que estão à nossa volta com sinceridade a gente precisa com franqueza não. A palavra franco vem de francês mesmo porque o francês de maneira geral é entendido como alguém que diz na lata. Na lata. Por exemplo se eu estou aqui agora entra alguém que é francês e ele está trabalhando e eu falo você está desocupado ele diz não não estou desocupado só vim aqui ver o que você está fazendo a gente acha isso franco e bruxo. Nós dizemos assim não tudo bem só estava dando uma passada ou seja há um segredo ter razão sempre é inútil porque você não precisa tê-lo muitas vezes você precisa suspender temporariamente a sua certeza para você poder acolher a outra pessoa. Cortella fica aí um pouquinho dá um abraço aqui abraços não faz avançar a humanidade um dormitório estúdio de 18 a 55 metros quadrados todos ao lado vai faltar programa hoje vai faltar hora 10% de entrada financiamento facilitado pela CETIM você pode pagar em 180 meses e opção tem aquele kit de decoração com piso boxe iluminação e armários é o poder de compra CETIM tem wi-fi tem lazer completo tem fechadura eletrônica tem aquele serviço pay-per-use que eu adoro 10% de entrada você pode mudar agora tá facilitado pela CETIM 180 meses com o valor do aluguel você paga o que é seu tá bom tem um estúdio decorado na Praça da República 401 3028-1391 ou acessa lá cetim.com.br poder de compra CETIM porque com a CETIM você pode mais Ricardinho eu só queria deixar registrado que várias centenas de mensagens estão elogiando demais a gente hoje como nunca fomos elogiados e eu queria agradecer o Cortella é só por causa de você eu tenho uma pergunta aqui pode fazer legal eu coloco até o Handel ao fundo o Cortella você vai ser pode falar o Cortella eu errei eu errei eu errei eu vou contar uma história deixa eu falar olha só muita gente me chama de Cortella e o que que eu não faço não corrijo tem a ver com aquilo que você tava falando agora gentil porque essa pessoa diz assim ô Cortella pra que que eu vou corrigir a pessoa veio com afeto ela não veio me bater as pessoas me chamam de Patola isso Patola então por isso agora eu vou te contar Portella é do sul da Itália isso significa pequena porta e Cortella é do norte da Itália significa pequena corte olha quanta coisa inútil você não sabe não porque veio uma vez um amigo nosso aqui e aí eu chamei ele de Portella e não era Portella porque é mais comum Portella era Capela era Capela aí eu falei assim hoje eu não vou falar Portella de novo e falou pode falar eu falei Caísa eu falei isso a gente tem que trazer o Cortella aqui e aí chegou aqui eu falei Portella não Evangelo isso não não eu queria saber você já foi secretário aqui na nesse prédio na Irundina né foi secretário da educação da educação esse prédio que nós estamos agora ele era no final dos anos oitenta e começo dos anos noventa ele tinha três secretarias municipais a Secretaria Municipal de Saúde a Secretaria Municipal de Educação no décimo terceiro andar onde eu ficava e aqui onde nós estamos agora o vigésimo primeiro era a Secretaria Municipal de Planejamento onde ficava o professor Paul Singer que faleceu anteontem e foi sepultado e vou continuar a pergunta ainda hoje na política de hoje a galera não te enche o saco pô Cortella assume uma pasta vem me ajudar sim às vezes aparece isso eu adoto muito um ditado Ângelo que eu gosto que vem dos chineses os chineses dizem que você nunca deve voltar a um lugar onde você foi infeliz um dia você já voltou a escola que você estudou quando você era menino eu gosto eu gostava mas eu é vem aquele lado você anda no pátio você não está lá o lugar não é mais o mesmo então eu claro às vezes que fui honrado com o convite agradeci e disse que eu sou íngue sou indivíduo não governamental eu gosto de fazer política eu faço dando aula discutindo debatendo mas a atividade partidária ela produz restrição exemplo concreto se eu fosse um parlamentar dificilmente eu estaria agora nesse diálogo porque vocês tem a necessidade de como programa de contemplar um leque maior de pessoas quando ela tem identidade com um partido específico isso restringe a presença eu não poderia ser comentários de rádio não poderia estar na TV Cultura não poderia estar numa série de lugares com aquilo por isso não é que eu não faça política eu afasto a política de um outro modo que não é com o cargo tá vendo é isso aí a Wizard não desistiu de você Denis Mota ela oferece tudo que é preciso pra tirar o seu melhor te dar confiança pra vencer e te ajudar a ir além confie na Wizard pra falar inglês tá bom você vai conseguir a Wizard é a maior rede de escolas de idioma do mundo tem mais de 500 mil alunos mais de 500 mil alunos rapaz é verdade você tem que fazer quatro aulas grátis e conhecer de pertinho a sua próxima escola de inglês cadastre-se em wizard.com.br barra oitenta e nove o Wizard você é bilíngue eu tenho mais uma uma coisa que a gente ouve muito e me causa curiosidade às vezes você escreveu um livro aqui que eu peguei um nome que eu adorei já comecei a mexer nele lá Mário Sérgio Cortella a sorte segue a coragem isso as pessoas normalmente falam assim pra você pra mim normalmente é isso tá tola tu deu uma sorte filha da caraca irmão você nasceu lá naquela casa de madeira lá na casa verde velho hoje você mora lá no Alphaville cara viajou o mundo aí conhece uma porrada de coisa caraca você deu uma sorte desgrama ninguém sabe os tombos que a gente toma só vê as cachaça que a gente bebe um dia o que que vem essa história da sorte a história da coragem e a história do trabalho onde é que entra nisso tudo tá só completando também tem o contrário né fala tatuola você é sortudo e eu não tive a mesma sorte a palavra sorte é uma palavra que vem pra nós o francês significa sair em direção a algo tanto que sortir em francês é sair é sorte aquilo que te inclina numa direção azar é uma palavra árabe significa ocasião negativa sorte é ocasião positiva azar é ocasião negativa ora a sorte segue a coragem que é o nome de um livro meu pela editora Planeta ele trata exatamente da pessoa que precisa aproveitar a situação a circunstância e que às vezes acontece dela aparecer pra você aquilo que no interior a gente diz o cavalo passarreado só que quando o cavalo passarreado que é a sorte a ocasião cê precisa primeiro tá prestando atenção que ele vai passar segundo precisa saber montar a coragem tem que ser competente porque uma coragem que não tem competência ela é mera disposição eufórica e ela produz desastre nesse sentido um dia o grande o especial Arthur Moreira Lima que é um dos nossos maiores pianistas ele tava fazendo um espetáculo em Belo Horizonte lá no Palácio das Artes lá na Afonso Pena bonito pra caramba maravilhoso maravilhoso e quando ele terminou aquele espetáculo como ele sabe fazer no piano um jovem de uns vinte e poucos anos chegou pra ele e disse assim olha eu adorei a aposentação eu daria a vida pra tocar piano como senhor ele respondeu eu dei a vida foram trinta anos oito horas por dia nesse sentido algumas pessoas dizem assim mas você não acredita em sorte eu falo olha eu não sou supercioso porque eu acho que dá azar é isso aí é o Cortella batendo um papo com a gente Smart Fit você corre levanta peso dança faz circuito e os caras não cansam de inovar pra você que é geração smart e tem aulas de dança tem ginástica tem alongamento tem treinos exclusivos pra queimar calorias ou melhorar o condicionamento físico no caso do Negão sete e oito dança muita dança dança pé de valsa né comigo aquele molejo aquele molejo faça sua adesão em smartfit.com.br e entre pra geração smart smartfit vida smart vida fit sete e quarenta e sete horas quarenta e três minutos mas se o dono da rádio estiver ouvindo eu vou falar diferente sete e vinte e oito sete e vinte e oito a gente vai falar mas é quarenta e três tá certo a gente faz o intervalo e a gente continua batendo um papo com o Cortella que papo bom vai lá oitenta e nove a rádio sete horas cinquenta minutos agora a rádio chegou a sua grande chance de conhecer o mundo só na subviagens você parcela passagens aéreas pacotes de hospedagem até doze vezes e realize o seu sonho de conhecer aquele destino tão sonhado olha as ofertas de hoje pacote pra Londres por apenas dois mil quatrocentos e dezoito reais em até doze vezes o pacote inclui passagem aérea de volta mais cinco noites de hospedagem tem também pacote pra Lisboa por apenas dois mil cento e quinze reais em até doze vezes também o pacote inclui passagem aérea de volta mais seis noites de hospedagem pesquise compare e economize acesse já submarinoviagens ponto com ponto BR pra onde vai como é o nome do cara da Síria mesmo que eu esqueci o nome dele da onde? o filho da mãe lá da Síria o Bachar Al-Assad você escreveu um livro e fala viver em paz pra morrer em paz Bachar Al-Assad vai pro inferno existe inferno pra esse filha de uma o grande Don Quixote é uma obra de autoria de Cervantes e ali aparece uma frase do Cervantes que eu gosto demais na boca do Don Quixote que ele diz Deus atura os maus mas não para sempre Deus atura os maus mas não para sempre então eu acho que sim há possibilidade de nós olharmos alguém como aqueles que são ditadores ou são sanguinários naquele que faz no dia a dia e que não necessariamente eles vão pra um lugar como o inferno que é um lugar abstrato mas eles terão uma má lembrança entre nós a memória deles será em vez de ser a boa fama será a difamação eu acho que a grande capacidade que a história humana tem é de deixar na sua margem aquilo que é entulho da história eu acho que é muito difícil a situação naquela região da Síria é lamentável nosso país tem muita gente que de lá veio parte da cultura brasileira e na cidade de São Paulo mais ainda tem o mundo dos sírios e dos isbaneses como referência mas eu acho que não precisa ir ao inferno mas um lugar um pouco além é recomendável é recomendável porque onde é que a gente vai parar a gente tava outro dia a gente tava conversando aqui tomando uma cerveja e a gente tava conversando é a gente o Putin não é um cara normal o Trump você acabou de falar o que que o que é o Trump bem louco bem louco bem louco o o o o o o pessoas com essa forma de presença como os mencionados a gente sempre os teve a diferença hoje que é a integração do mundo a comunicação instantânea a influência ela hoje é mais ameaçadora alguém que fosse o Gengis Khan quando o Gengis Khan era o que era não ameaçava ninguém que vivia nesse território que hoje é chamado Brasil é verdade agora não mais é eu não acho por exemplo que o Putin seja alguém que é ensandecido acho que ele até é bem planejado em relação ao que faz agora em relação ao Donald Trump a nação norte-americana escolheu em função dos seus princípios daquele que deseja mas eu sempre temo né não aqueles que são muito nítidos do que fazem mas aqueles que a gente não tem clareza do que ele vai fazer eu acho sempre uma frase que eu uso bastante que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa incompetente com iniciativa é um perigo no programa de rádio no centro cirúrgico numa churrasqueira na direção do país é uma boba né então incompetente com iniciativa é um risco é um problema sério né então o nosso problema não é o maluco é o incompetente que tem iniciativa que é o maluco a gente interna mas e o incompetente que acha que pode fazer e tem poder meu Deus do céu aí vira uma confusão com o Tim Black você tem o dobro de internet pra assistir a vídeos é muita internet você tem 7GB pra usar como você quiser 7GB pra assistir Netflix esporte interativo o Luke o Cartoon Network no seu smartphone vai bombar esse smartphone com o Tim Black você tem ligações ilimitadas pra qualquer operadora pra você falar à vontade usando o código 41 tá bom tem que aproveitar os planos a partir de 99,99 por mês saiba mais em tim.com.br Tim Black experimente ter mais Ricardinho Tatuola só lembrando que se você quiser acompanhar o que tá acontecendo aqui no estúdio com imagens é só você entrar no Instagram do Cortella que é Cortella com dois L's oficial muito bom fala deles tem uma notícia tem uma pergunta então faça a pergunta vai lá tem um amigo nosso que teve uma perda e não consegue superar você é um filósofo que conselho fala sua boca mano não fala nada calma eu falei seu nome não precisa e o pior que não posso nem mais oferecer esse abraço você vai falar que eu fui roubado que tava fora da regra você vai falar isso que conselho você pode dar pra ele pra ele superar essa perda olha você sabe que o conselho é aquele que a minha avó dava não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe ah Ricardinho mas esse tá durando demais e eu acho que a culpa é do Corinthians que não para de ganhar do Palmeiras olha minha esposa é da Cláudia Palmeirense portanto eu respeito assim como eu respeito o Corinthians mas ela superou a perda do título? não superou não superou eu tenho que abraçá-la de modo contínuo mais um abraço dizia ela que aquilo acontece que o Palmeiras já tem uma história uma trajetória e eu claro em relação aos corinthianos como eu sou santista eu tenho sempre um respeito forte porque a primeira cor da camisa que é muito assemelhada e segundo porque eu freguei sempre tem a esse cara tem um ódio porquê ela você sabe que eu falo isso em relação ao Corinthians e falo brincando é óbvio o Corinthians inclusive superou o Santos agora nesse momento no ano passado mas é gostoso fazer isso ele não gosta do Pelé por causa daqueles 12 anos eu nem sou dessa época eu estava no Pacaembu estava no Pacaembu em 1977 quando o tabu foi quebrado no jogo que foi um gol do Basílio gol do Basílio então você era dessa época Santista que sou deglutir aquela vitória do Corinthians muito boa garganta dentro para usar uma expressão inadequada tem uma notícia hoje aqui que sempre eu vou falando aqui o Cortella queria a opinião dele boa noite o Cravinho o Cristian Cravinho que foi um dos assassinos lá dos pais da Van Richthofen ele está sob liberdade condicional e nessa madrugada ele foi preso novamente por quê? porque ele estava segunda notícia ele estava agredindo uma mulher foi chamada a polícia ele estava armado e aí a polícia pegou ele viu quem era puxou a capivara dele e aí ele ainda tentou subornar o policial e ele foi preso novamente meu Deus do céu a resocialização do cara é uma coisa que não existe você ia fazer a pergunta ou ia responder? não mas eu acho legal esse que o dele está falando ele ficou porra ele é um cara que cometeu um bárbaro e ele ficou preso um tempão mas a gente não tem claro o nosso sistema prisional ele ainda não é exemplar em relação a isso embora nós sejamos o terceiro maior do planeta em termos de número de pessoas em penitenciárias isso significa que a gente tem sim uma parte significativa da população que comete algum tipo de delito ainda colocado dentro das prisões mas a ideia de resocialização de colocar a pessoa novamente dentro de um circuito de convivência é muito limitada e a nossa legislação ela ainda é frágil para que você possa oferecer de fato alguém uma condicional uma liberdade provisória um semiaberto em que ela de fato corresponde àquilo como sendo um benefício muitos usam exatamente isso como possibilidade de repetir aquilo que estavam fazendo e por isso é preocupante sempre cara armado cara armado claro armado acabou de sair da cadeia estava armado e bateu numa mulher mas também eu conheço muita gente que está incondicional e que não faz isso outro dia eu estava numa palestra exatamente para o pessoal que lida com a formação dentro das nossas penitenciárias e entre as pessoas que ali estavam no trabalho de solidariedade de reformação de educação vários deles eram ainda pessoas que tinham algum tipo de sentença e que estavam em liberdade condicional ou em semiaberto trabalhando para a ressocialização então esse caso dele é sempre algo porque é conhecido mas a gente tem outros que não tem a mesma prática e que favorece agora a gente assusta um pouco porque isso aí é verdade não está de brincadeira ó craques da torcida LG voltou é uma promoção legal para caramba agora você compra produtos da LG e concorre todo dia a um smartphone LG K10 novo no final da promoção ainda você pode ganhar viagens para a Rússia para a Rússia isso aí vários produtos da LG para comprar e participar TV, som, celular monitor, computador lave-seca, micro-ondas e por aí vai alguns desses produtos dobram sua chance de ser o campeão no sorteio da viagem acesse lá craques da torcida LG ponto com ponto BR e confira o regulamento vai lá e marca esse golaço a promoção é restrita a maiores de 18 anos e é autorizada pela Caixa Ricardinho tem mensagem aqui do Diego do Sacomã ele queria fazer uma pergunta para o Cortella que é o seguinte como você enxerga a democracia e os partidos políticos no Brasil existe hoje uma direita e uma esquerda mais difusa do que ela já foi isto é mais espalhado do que já foi a gente pode dizer que existe um pensamento mais conservador no Brasil uma outra parte é mais reacionária porque o conservador é aquele que quer deixar as coisas como estão sem que elas se alterem o reacionário quer voltar a um estado anterior que não necessariamente era bom e você tem pessoas com um pensamento que a gente chamaria de mais progressista no sentido de melhoria agora a noção de direita e esquerda ela ganhou hoje uma plurifacetação para usar uma palavra mais complicada mandou muitas faces ela mudou bastante acho que a nossa democracia ela ainda não tem um ordenamento partidário que seja capaz de acolher essa diversidade eu sou parlamentarista eu acho que o Brasil deveria ter uma organização nessa direção mas o país ainda não tem uma estrutura em que isso apareça mas nós estamos só com 30 anos de democracia é muito pouco né como dizia o Churchill nós não estamos no começo do fim nós estamos no fim do começo se nós estamos no fim do começo nós estamos agora ordenando mas não é muito novo para perder um Collor com impeachment uma Dilma com impeachment o Lula que a gente não sabe que bateu na cabeça daquele velho filha da mãe que eu votei nele a minha vida inteira então eu não sei o que que aconteceu com essa coisa tão nova e um plebiscito no meio do caminho um plebiscito no meio do caminho eu acho que o que nós temos hoje é uma democracia em marcha que permite inclusive os vices dominando os vices todos os vices tomaram conta do Brasil nós temos uma democracia que admite hoje que a gente tem essa possibilidade até de mudanças como você mencionou sem uma ruptura sem que o prédio desabe porque com tudo isso com hoje um governo como o que temos em que parte daqueles que estão no poder estão indiciados alguns só estão ali porque se saírem imediatamente se tornam réus em processo ora nós temos um governo que saiu por intermédio de um impedimento que foi o caso da presidente Dilma ainda assim a gente continua indo trabalhar continua indo pra escola nós continuamos fazendo diversão continuamos passeando continuamos discutindo isso é uma coisa inédita no nosso processo é a primeira vez que nós temos um período tão longo sem que haja uma ruptura uma quebra da ordem institucional claro que a gente chega perto em vários momentos nós encostamos na beirinha depois a gente volta outra vez há uma necessidade de um equilíbrio nisso agora não acho que a democracia que permitiu isso isto é que a gente tira um presidente sai um outro etc a democracia permitiu que isso acontecesse sem que houvesse um apodrecimento dessa convivência que o país agora vou dizer uma coisa que eu digo sempre tatuada que eu não quero perder eu vivo hoje uma alegria cívica uma alegria cívica você diz você está louco como é que você está feliz com o país assim fervendo é que nunca nós aprendemos tanto sobre política quanto nos últimos dez anos no campo público e privado nenhuma aula de educação moral e cívica ou de OSPB que é a organização social e política brasileira nós aprendemos tanto agora nós aprendemos como as coisas estão agora tem uma encrenca a gente acendeu a luz ao acender a luz a gente via que tinha um monte de ratos correndo para lá e para cá alguns ratos nós colocamos outros eles estavam lá e a gente não tinha notado alguns nos beneficiaram agora a gente tem uma encrenca na mão a luz está acesa não dá para apagar e fingir que os ratos não estão lá isso é bom demais é isso antigamente o negão ia buscar carro como é que você fazia nossa era de loja em loja não é do OSPB não é era loja de loja que passa protetor solar do caminho ver se era aprovado o crédito agora tem internet negão agora tem empréstimo dá para comparar e cartão de crédito pela internet sabia? o Serasa sim a Serasa lançou uma ferramenta para facilitar a vida de quem está procurando crédito é o Serasa eCred você acessa o site escolhe o tipo de crédito que você quer seleciona o valor em quanto tempo quer pagar só para ter uma ideia tem mais de 15 empresas nessa história toda aí tá bom? você vai poder comparar quem tem melhor taxa de juros cartão com anuidade e sem anuidade e o número de parcelas depois só escolher a melhor proposta e fazer o pedido tá bom? cartão de crédito ou empréstimo já sabe compare antes no Serasa eCred acesse gratis serasaeCred ponto com ponto BR eu queria te fazer uma outra pergunta que é uma palavra que eu gosto muito dessa palavra e eu acho que ela tem muito a ver com o nosso momento aí quando a gente fala do coreano maluco do outro não sei quem do cara da Venezuela e tal chamada liberdade o que significa isso nesse tempo moderno e nesse momento que a gente vive qual é o valor da liberdade pro povo brasileiro você sabe que a gente não pode lamentar em relação à liberdade por isso quando por exemplo os titãs fazem epitáfio a ideia do eu devia ter amado mais sonhado mais ter visto o sol nascer isso é uma cidade de lamentação o que a gente precisa ter é a proteção da liberdade não a libertação a ideia assim ah eu era feliz eu era livre quando eu era criança que era bom também era mas agora o é de outros modos por isso a nossa liberdade também entra nesse circuito a ideia de liberdade é a ideia de emancipação uma pessoa livre é aquela que é emancipada mas pra deixar claro eu preciso explicar até a origem da palavra vamos lá em latim há uma expressão que é ex manus capere ex é fora manus é mão capere é de pegar de capturar ex manus capere deu a palavra emancipar que significa tira tua mão de mim tira tua mão de mim esse negócio de etimologia legal pra caramba né agora a ideia de liberdade significa que eu posso ser aquele que é dono de mim mas também responsável pelo que eu faço e a gente precisa formar as novas gerações e nos formarmos com uma noção de liberdade que é compartilhada eu vou usar uma expressão aqui tatuola que ajuda a entender melhor a pessoa diz assim olha que coisa a minha liberdade acaba quando começa do outro isso não é verdade a minha liberdade acaba quando acaba do outro se algum ser humano não for livre ninguém é livre se alguma criança não for livre da fome ninguém é livre da fome se é uma mulher ou um homem não for livre da violência da brutalidade ninguém é livre se alguém não for livre da falta de trabalho de moradia digna de saúde compatível ninguém é livre a minha liberdade não acaba quando começa do outro ela acaba quando acaba do outro ser humano é ser junto por isso que a ideia de humanidade ela não pode ser fraturada exatamente com essa ideia do cada um por si e deus por todos afinal eu venho repetindo muito uma frase do Mahatma Gandhi e eu gosto quando ele diz serve pro Brasil hoje ele dizia olho por olho uma hora acabamos todos serve é ótimo é ótimo cara ó na Confidência você encontra a solução ideal pra realizar os seus pagamentos no exterior eu tô falando de remessas e pagamentos internacionais na Confidência e Câmbio é bom demais ó a Olivia fazendo aquele aquela que não acaba nunca papaiê tem que mandar dinheiro pra faculdade dela lá em Toronto como é que eu faço? Confidência e Câmbio amigão não tem outro caminho não tem aplicativo tem loja online você pode fazer o que você quiser a Confidência te ajuda muito é seguro tá bom? é conveniente tem o aplicativo tem tudo intercâmbio se alguém vai fazer intercâmbio você conhece alguém que tá fazendo e tem alguma dificuldade de mandar dinheiro pra fora já sabe Confidência e Câmbio os caras tem a melhor solução pra você no site tem todas as informações Confidência e Câmbio ponto com ponto BR ou no Facebook que é Confidência e Câmbio oficial Confidência e Câmbio conveniência antes, durante e depois do seu intercâmbio meu amigo Ricardinho ó mandaram aqui uma mensagem só com uma hashtag Cortella pra presidente e o outro não acabou de falar que ele não quer voltar pro meu lugar não foi o único não tem vários aqui e outro escreveu o seguinte esperando o dia em que teremos um presidente com nível de civilidade e respeito pelo outro e pelo todo como o professor Cortella que bom esse é um bom elogio e as vezes as pessoas falam isso é claro que eu teria a capacidade não de ser presidente mas de me candidatar por uma razão a gente tem hoje no Brasil muitos bons candidatos mas não necessariamente serão bons presidentes ou boas presidentes há uma diferença de ser um bom candidato o bom candidato é aquele que provoca o debate que faz com que haja análise daquilo que tem que ser não necessariamente ele será um bom presidente ou uma boa presidente nós temos no nosso cenário hoje pessoas que são capazes de dar conta disso eu vou insistir em algo que venho repetindo nós não estamos confusos hoje tem gente que diz assim poxa mas nós já estamos quase quase no fim de abril a eleição em outubro a gente não tem quem votar não ao contrário a gente não tem hoje uma confusão o que a gente tem hoje é cautela em outras eleições a essa altura nós já teríamos na cabeça em quem iria votar hoje você e eu olhamos melhor a gente fica assuntando a gente vai ver o que a pessoa pensa de fato não apenas o que ela está declarando então embora eu me sinta honrado com essa ideia Cortella presidente eu acho que há pessoas que tem a possibilidade de fazer essa tarefa homens e mulheres numa condição que é bem melhor que bom eu vi assim é bom parece dar um pouco mais de tranquilidade deixa a vida fácil mas não custa subir a hashtag vai que pega vai que pega pode falar deles eu queria mais uma vez introduzir o Cortella no assunto que é o seguinte a igreja a igreja ao longo da história sempre controlou os povos foi controlando cada um em nome de seu Deus e aí tem que ter uma evolução dessa história também e o Papa Francisco desde que assumiu a igreja católica há cinco anos ele começou a mudar várias coisas na igreja católica que era tradição aí ele escreveu uma frase aqui não há acolhimento pela metade se você deixa a pessoa participar da missa e não deixar participar da comunhão está segregando discriminando ele está falando dos gays que hoje ele como o Papa ele falou para os padres deu uma ordem os gays são seres humanos eles podem ir na missa eles podem fazer a comunhão então ele não vai segregar então assim e aí aumentou muito o número de homossexual participando da vida da igreja quer dizer tem que haver uma evolução e assim é muito interessante a igreja católica para pegar aquela que é mais forte ainda no nosso país não é a mais forte no mundo mas é a mais forte aqui na nossa presença ela é milenar ela tem dois mil anos de história e há momentos na história que ela foi progressista e outros não por exemplo no final do século XIX enquanto no mundo nem se falava em organização sindical direito de trabalhador quando era proibida a organização sindical foi a igreja católica que soltou uma encíclica o Papa Leão XIII chamada de Heron Novano sobre as coisas novas que defendiam a organização sindical isto é o direito do trabalhador outra coisa no Brasil quem discutiu o direito do voto feminino foi a igreja católica mas essa mesma igreja se opõe por exemplo a controle de natalidade com a utilização de alguns métodos essa mesma igreja nem sempre acolhe aqueles que tem relações homoafetivas e eu não acho que esse Papa dirá não há problema em relação a homossexualidade masculina ou feminina porque isso colide com até o momento a crença que a igreja que ele participa tem mas acho que em algum momento isso cria uma etapa em poderá ser possível esse Papa enfrentou uma coisa difícil a igreja que ele hoje comanda estava sob suspeita em relação a prática no campo da conduta quanto a relação com o mundo da infância ele conseguiu alterar alterar um pouco a pauta negativa como se diz e trazer um debate evidentemente que ele talvez não chegue a fazer o que vários de nós católicos ou não desejamos que faça mas que ele é uma pessoa com uma presença forte e tem uma grande vantagem há uma grande identidade entre mim e ele porque ele se chama Mário como é o meu primeiro nome Mário Bergoglio você tem nome de craque um dos maiores jogadores do Brasil chamava-se Mário Sérgio você sabe porque que eu me chamo Mário Sérgio não tenho ideia ele faleceu Mário Sérgio faleceu porque quando eu nasci em 1954 havia um grande ator do cinema brasileiro chamado Mário Sérgio e esse ator é que tinha algumas coisas no cinema fez um filme na Ilha Bela clássico chamado o Caixara ele é o ator principal eu achei que ele era um set gatinhos não aí a Regina Cazé aí é não tem uma vitória não tem uma vitória não tem uma vitória aí Mário Sérgio vem daí Ricardinho eu fiquei sabendo que você tá tomando banho meu amigo corintiano tatuola banho eu sempre tomei que eu não sou porco eu não sou palmeirense mas antes eu ficava procurando aquela gota quente e agora? agora não agora eu encanei com muito mais conforto e vou falar que a minha vida se transformou você tá na Congás? é isso? que coisa boa Congás é gás natural encanado você encana a sua vida se transforma encana com chuveiro com fogão com a chugasqueira com a lareira acesse congas.com.br não é só gás é Congás como é que você consegue juntar tudo que você faz você faz bastante coisa e ainda escrever trinta e cinco livros trinta e cinco não é isso que você falou? quantos livros são? eu nunca li vai sair o trigésimo sexto agora vai sair o trigésimo sexto agora meu Deus esse é bom eu sou agora com o que? com o Maurício de Souza? sim, eu sou pai da Turma da Mônica eu já peguei o livro saiu o ano passado chamado vamos pensar um pouco que é um livro com a Turma da Mônica eu fiz trinta e cinco reflexões e o Maurício de Souza ele com a equipe ilustrou as trinta e cinco que legal e o jornalista que trabalha comigo que é o Paulo Gebay que organizou essas reflexões e eles se juntaram vai sair agora o segundo nessa série chamado vamos pensar mais um pouco agora esse trigésimo sexto livro ele trata de coisas que na minha junção uma criança um jovem também tem que entender e uma das coisas é a organização do tempo o que me leva a poder fazer várias coisas e eu gosto de fazê-las é que eu sou disciplinado e agora vou usar uma expressão que vale a disciplina é a organização da liberdade não a restrição da liberdade quando você é disciplinado você ganha tempo em vez de perdê-lo minha avó dizia a tua também que eu não planejo e faz duas vezes faz duas vezes e a segunda é chata pra caramba a disciplina ajuda a organizar a minha liberdade por isso quanto mais metódico mais livre eu sou quanto mais organizado mais livre eu sou o que eu não posso é ser obsessivo em relação a isso por isso dá pra fazer rádio fazer tv escrever livro passear fazer churrasco que bom dançar quantas horas você dorme por noite olha as vezes varia muito porque as vezes eu durmo eu viajo bastante amanhã por exemplo seis da manhã eu já tô pronto em Congonhas pra sair pra Florianópolis você vai sair daqui você vai fazer o que? agora eu vou conversar com o Pedro meu filho ele dizia ele filho você é jornalista quem sabe você ache um caminho melhor na existência fala Ricadinho tem uma mensagem aqui do Rogério de Santo André perguntando o seu time ele não deve ter ouvido é santíssimo eu sou da área de ciências da religião também além de filosofia eu lido com ciências da religião alguém da minha área só pode torcer pro santo mas pode ser um santo específico nem São Paulo nem São Caetano nem São André nem São Paulo e tem outra menina que não escreveu o nome dela falou o seguinte nossa meninos vocês hoje estão parecendo pessoas normais o Denis tá até filosofando eu já falei o nome de filósofo nome filósofo de terror o grande organizador da enciclopédia francesa junto com o Dallin Bess chamava Denis de terror eu sabia que eu tinha como é como é que a gente pode descobrir esse é um dos livros que você escreveu você fala se você não existisse que falta faria? olha que pergunta filha da mãe se você não é se você existisse é se você não existisse é bem diferente que falta como você existe que falta faria hoje você existe que falta eu não consegui é uma coisa eu fiquei pensando se você entrar na frase se você não existisse como é que eu o que que você quer dizer exatamente ou se não quer dizer absolutamente nada essa frase tá na capa de um livro meu chamado viver em paz para morrer em paz esse também é um livro da editora planeta e ele tem essa frase se você não existisse que falta faria para que cada um pense no dia que se for e se vai o que é que vai deixar porque levar nada levará o que é que vai deixar que as pessoas quando você não estiver tenham de você a memória de que você deveria ter ficado por exemplo no dia que eu me for eu quero fazer falta quero que você diga o Cortella faz falta e essa hora do fazer falta é você ter uma presença na vida das pessoas há um grande escritor gaúcho é um homem chamado Aparicio Torelli que inspirou a parte do que vocês fazem hoje no rádio e na TV porque o nome dele artístico era Barão de Itararé e o Barão de Itararé que é um gaúcho talvez nascido em Rio Grande não no Rio Grande ele nasceu mas na sala cidade que ele nasceu e ele tem uma frase que parece óbvia e não é ele dizia a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva por isso aliás o livro com o Maurício de Souza vamos pensar um pouco termina com essa frase do Aparicio Torelli porque a gente quer que crianças jovens também pensem nisso eu quero fazer falta tem gente que não nos faz falta nenhuma tem gente por exemplo que se no final de semana não vai até a tua casa é um favor te dará o agradável prazer da ausência dela é um prazer e há pessoas que não estarão e que você gostaria que estivessem há pessoas que já se foram e que você gostaria que contigo estivessem naquele momento nos fazem uma falta imensa agora eu vou contar uma coisinha enquanto alguém lembrar de você derramar uma lágrima lembrar de uma roupa que você usava de uma música que você assoviava de uma comida que você fazia enquanto alguém tocar você a ponto de você ficar marcado pela presença dela dentro de você ela tá fazendo falta por isso eu quero fazer falta no dia que eu me for eu não quero que apenas os credores lembrem de mim eu já pensei deixa eu fazer aqui o último deles com um problema tão simples de resolver a gente empurra com a barriga você não sabe o que aconteceu lá vazamento no box do banheiro mas aí eu fui sair do banheiro escorreguei no tapete olha meu joelho olha meu joelho você não usou o produto da Sica eu esqueci agora eu não esqueço mais porque silicone pra banheiros e cozinhas é da Sica tá certo fácil de usar cinco minutos eu resolvi o problema do box agora no meu joelho vai ficar bom de novo porque eu usei o silicone entre o alumínio ali do box sabe e o piso onde ficava aquela gotinha legal tá ligado e aí molhava tudo pronto fácil assim acabou agora a qualidade de produto quando aplica é a diferença você vê na hora porque Sica é da Suíça são produtos com tecnologia Suíça feitos pra durar Sica você fica tranquilo pois sabe que eles tem alta tecnologia são de alta qualidade é fazer e não ter mais problema tá bom ó Sica S.I.K.A. a líder mundial em intermeabilizantes antes de terminar e deles queriam fazer eu também tenho uma rapidinha era uma bobeira então fala sua bobeira em 10 segundos era só uma extensão do que ele falou é que eu já pensei algumas vezes assim algumas bobeiras que eu queria ter voado e quem é que será que vai no meu enterro você nunca pensou nisso? quem vai no meu enterro? eu nunca pensei não, você não sei eu também vou no enterro eu vou pensar aí fica o negócio da falta que você faz era só um comprometimento quem será que vai chorar ali quem é que vai agradecer o Sofá que era um jornalista peruano também radialista ele dizia que se ninguém é insubstituível por que que ninguém pode ir no meu lugar na hora do meu seu comprometimento? Ricardinho você fala muito de amor né? eu queria saber qual o recado que você tem pra esse mundo de hoje que a gente tem muito presente esse ódio pelas redes sociais assim que qualquer pessoa que escreve alguma coisa vem outras assim de uma forma agressiva ela não pode esquecer ela não pode esquecer Ricardinho que o ódio a possui quando você tem ódio o ódio te domina quando você tem ódio por alguém essa pessoa ela fica dentro de você o tempo todo você não se liberta dela você é escravo da pessoa que você odeia nesse sentido quando você ama alguém você é dela parceira ou parceira mas quando você odeia alguém ela fica dentro de você te cutucando o tempo todo por isso a frase antiga você conhece o ódio é um veneno que você toma querendo que ele faça mal pra outra pessoa é isso é amizadeira a cansa foi pra acabar essa poderosa Isis Atola quem ganhou um par de ingressos pro show do Radiohead que rola dia 22 lá no Allianz Parque e também um par de vouchers do Taco Bell foi o René aliás a René Gomes Seripierre que teve também um par de ingressos pro jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense que rola amanhã 7 e 15 jogão hein lá no Morumbi com direito aí no Camarote Stadium quem ganhou foi o Enzo Pimenta e o Stefano olha só deixa eu falar com o Enzo é voucher vai chegar no e-mail dele fechado ó é o maior programa quem não faz toma que a gente fez até hoje e o que mais a gente põe em silêncio e mais em silêncio são 8 horas e 21 minutos eu estou 21 minutos atrasado pra entregar o horário é mesmo às 8 horas como a gente tem muito merchan né a gente tem que fazer tudo isso são muitos clientes a gente tem graças a Deus a gente tem uma audiência boa porque a gente é sincero com o que a gente fala a gente fala o que pensa a gente judia a gente brinca em breve vai ter um canal meu no Youtube eu espero que ele tenha tanto merchan vai ter vai ter muito bom 8 e 21 o maior programa quem não faz toma da história desde quando a gente começou aqui no 89 eu não vou deixar ninguém falar porque não vai dar tempo eu só vou deixar você falar muito obrigado pela presença foi uma aula foi um prazer te conhecer ao vivo a gente sempre ouve falar e veja esses seguidoras que vão atrás de você que você só tem mulher atrás que beleza que é isso é um micro doce danado é muito gostoso e foi pela primeira vez bater um papo com um filósofo pra mim foi muito legal você já imaginou isso significa algo que o grande Guimarães Rosa dizia que o sapo não pula pro bonita ele pula pro precisão e a gente pula inclusive não pagamos de rádio numa conversa com vocês é bom demais saber que a gente estendeu vale demais afinal quem não faz toma obrigado fim de jogo quem não faz toma